Olha a dificuldade de acesso para o condomínio, gente. Como é que tá? É um descaso isso, porque já faz mais de meses, desde quando começou a chover, que essa estrada tá assim. E o órgão não toma uma atitude em relação a isso. Olha que descaso, olha pra isso, que nós temos que passar. Olha só. É isso aí, o prefeito de Neus. Já tá mais aqui, entrada, ladrão, buraco. Lama, além de ser buraco, muita lama. Aqui é a entrada pro condomínio, só o imá, viu galera? Aqui não tem nenhum ano que os moradores estão lá residindo. Pronto, pronto.